Olá pessoal! Gente, eu tô aqui no shopping Baltier, no Braz, e eu vou mostrar uma lojinha super bacana que tem diversos modelos de bolsas, carteiras, mochilas, uma opção muito bacana pra você que vai comprar tanto no atacado como no varejo. É isso mesmo, então não perde tempo, se inscreve aí no meu canal do YouTube e curte e comenta aí também no Instagram, no Facebook. Amigo aqui, Diego, né Diego? Bom dia, tudo bem com você? Tudo. Vamos mostrar aqui, tem essas mochilinhas aqui, amigo, tá quanto? Aqui tá R$50. R$50, gente. Tem carteirinhas também a partir de quanto aqui? R$15. R$15? Olha que legal, gente, muito bacana. Olha, tem mochilinha vernizada também. R$45,00. De verniz tá R$45,00 e vem com uma pochetezinha, uma bolsinha do lado, ó. Que bacana, gente, bem bonitinho, né? Tem diversas opções aqui. Olha que loja. Muito, muito top. Olha, gente, tem mais modeminhos aqui de mochilinhas e tem essas bolsinhas que tá em tendência, né? Super tendência agora, olha. É, esse é R$35,00. R$35,00? Qual aqui, amor? Deixa eu... Esse aqui, esse aqui, esse é R$40,00. Nossa, amigo, precinho bom, hein? De verdade. Principalmente pra você que é atacadista e vai comprar pra revender, aqui é a opção certa, gente. Olha, de cima R$40,00. Muitas opções mesmo aqui na loja. Loja recheadinha de... Essa daqui tá R$35,00. Ó, essas daqui tá R$25,00, né? É. E acima tá R$35,00. Tem muitas opções. Olha, tem muitas outras opções de bolsas aí pra você comprar, vem adquirir. Tem muitas opções legais aí, gente. É ótimo pra sua revenda também. Olha, quanta opção, gente. Muito, muito bacana. E o precinho tá imperdível, né? As bolsinhas aí, mochilas. Tem muita opção legal aí pra você tá adquirindo. Como são essas quatro aqui? Essas são R$35,00, né? Olha, as que vocês estão vendo. Olha que bacana, gente. Muito legal. Já esses modelos de cá, gente, tá R$45,00. Olha que legal. Muito bacana. Gente, tudo R$55,00 aqui. Gente, tudo R$55,00. Olha essa daqui, que lindas. Pra você ir pra formatura, pra festa, casamento. Pra vender aí, você que tem uma boutique de luxo também, né? Que é levar outras opções aí pra sua loja. Ó, você pode estar levando essas bolsinhas aqui. R$55,00, né, Diego? Sim, R$55,00 é. Olha que bacana, gente. Ó, gente, envio aí pelo ônibus de excursão, né? E correio também, mínimo R$300,00. Aqui o cartão da loja, ó. Fica aqui no Shopping Valtier. Olha, vem conhecer a loja, tenho certeza que você vai amar. O número daqui qual é, Gê? R$310,00. R$310,00... Ah, tá aqui em cima, olha. Aí você vem aqui no box, R$310,00, R$312,00, fazer suas comprinhas. Envio aí, correio, ônibus de excursão, mínimo R$300,00, gente. Espero que vocês gostem aí da loja. Quando vir na loja, fala que viu no meu canal, aí, Buíno TV Lumbraes. Tá bom?